Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta com todas as informações aqui do Parlamento Catarinense. Eu sou o Tiago Toscani, jornalista da LESC e comigo está aqui também jornalista Gisele Dalpias. Tudo bem, Gisele? Olá, Tiago. Olá a todos que nos acompanham. Lembrando que o Conecta é transmitido em sinal aberto na região da Grande Florianópolis e também no município de Bumenau, no Vale do Itajaí. Sejam bem-vindos e podem nos acompanhar também pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, arroba Assembleia SC. Bom dia. Além disso, o Conecta também é transmitido diariamente nas rádios UDESC de Florianópolis, Joinville e de Lages. Bem, Gisele, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, que é sobre o projeto de transferências, sobre transferências especiais que segue para a sanção do governador, porque por unanimidade ontem, esse PL foi aprovado aqui na sessão ordinária. Esse projeto, para vocês entenderem um pouquinho melhor, ele regulamenta as transferências especiais voluntárias aos municípios catarinenses e o PL 291 de 2023. Explica um pouquinho para a gente isso, Gisele. É isso mesmo, Tiago. Um projeto bastante aguardado e, como você falou, ele regulamenta essas transferências que serão feitas pelo governo do estado aos municípios para investir em diversas áreas, em obras, em ações, como na saúde, como em infraestrutura. E o que que acontece? Esse projeto, ele aguardava essa regulamentação para que o governo pudesse efetivamente destinar esses recursos. Só para a gente contextualizar, para quem está nos acompanhando, o governo passado, ele apresentou, implantou um programa chamado Plano 1000, também conhecido como SPICS, que previa, então, a transferência direta de recursos do governo do estado aos municípios para implantar nessas diferentes ações. Mas o Tribunal de Justiça apontou algumas irregularidades no modelo, nesse formato de repasse de recursos e, por isso, o Tribunal de Contas recomendou, então, que o governo atual suspendesse o pagamento desses recursos aos municípios. É aí que entra a participação da Assembleia Legislativa, Tiago. A Assembleia se mobilizou e agilizou juntamente com o Tribunal de Contas, juntamente com os secretários de Estado, para que houvesse, então, esse encaminhamento, essa apresentação do projeto que desse essa segurança jurídica para o governo poder destinar esses recursos. E foi o que aconteceu nessa semana, né? O governo encaminhou o projeto aqui para o Parlamento catarinense e a Assembleia, de forma celere, tramitou esse projeto, deliberou esse projeto. No dia seguinte, já as comissões realizaram uma reunião conjunta para a votação dessa proposta, que foi aprovada, então, em plenário, à tarde de ontem, garantindo o repasse desses recursos. A Assembleia foi muito sensível, Tiago, porque havia uma reivindicação dos prefeitos, dos municípios, porque muitas dessas obras estavam paradas, não tinham como concluir e, portanto, a necessidade desse projeto regulamentando, então, esses repasses. Logo após a aprovação desse projeto, a nossa equipe de reportagem conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal. Havia um clamor muito forte por parte de todos os nossos prefeitos e vereadores pela continuidade de alguns projetos importantes que já estavam em execução nos municípios. Passado um período que nós consideramos razoável para que o governo pudesse fazer todo o trabalho de organização do governo, a Assembleia resolve, então, entendendo esta uma necessidade urgente por parte dos nossos administradores, abrir um canal de conversas com o governo do Estado, convidando para a mesa de encaminhamento o secretário de Estado da Fazenda, o secretário de Estado da Casa Civil, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e as comissões onde esta matéria, obrigatoriamente, precisa tramitar. Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Assuntos Municipais. Em conjunto, todos esses entes, junto à presidência da Assembleia, construímos uma alternativa que desse possibilidades para que o governo do Estado resgatasse esses encaminhamentos e tivesse também a oportunidade de seguir com a prática da transferência especial de formas mais seguras e transparentes, conforme determinou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Então, o papel foi um papel de construção, há várias mãos, mas cabe destacar aqui o bom entendimento de todas as comissões da Assembleia Legislativa, o bom entendimento e a participação efetiva do governo do Estado também na construção deste projeto e, acima de tudo, a celeridade com que conseguimos tratar esta matéria, que é uma matéria de suma importância para os municípios catarinenses. Com certeza, onde nós estávamos trabalhando, com a transferência especial, uma parcela já sendo encaminhada por parte do governo do Estado aos municípios e, a partir daquele momento, ou seja, o ano passado, o final do ano, não tiveram mais aporte de recursos cujas transferências eram obrigações do governo do Estado de Santa Catarina. Todos esses projetos agora podem ser retomados de uma forma mais segura e transparente por parte do governo do Estado catarinense. Com o projeto aprovado hoje, a gente pode já fazer as alterações dentro do sistema, que é o CIGEF, Sistema de Gestão Fiscal do Estado de Santa Catarina, que dá publicidade aos processos, qualquer cidadão pode analisar e também já vamos estar fazendo um contato com as prefeituras para que o recurso possa chegar de maneira mais rápida. Não podemos precisar uma data, mas o objetivo do governador Jorginho Mello é chegar o mais rápido possível a cada município. Outro passo importante dado na tarde de ontem, GCL, que também foi aprovado por unanimidade, foi o PL 164 de 2023 do Poder Executivo, que autoriza o Estado a oferecer as contra-garantias exigidas pela União para a realização de um empréstimo de 50 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Isso mesmo, Tiago. O que acontece? O governo do Estado precisa contrair esse empréstimo no valor de 50 milhões de dólares e aí a União exigiu, então, que o Estado ofereça as contra-garantias para poder viabilizar esse empréstimo. E foi isso que os deputados aprovaram ontem, então, a garantia de que o Estado vai oferecer essas contra-garantias para poder contrair esse empréstimo que será utilizado, Tiago, para o fomento das pequenas e microempresas aqui de Santa Catarina. Então, na prática, esse projeto aprovado vai viabilizar a contração que o governo contraia esse empréstimo para investir, então, nas micro e pequenas empresas de Santa Catarina. O PL que agora segue para a sanção do governador. Para a sanção do governador e o anterior também, o que a gente falou das transferências também segue para a sanção. A gente também tem agora algumas coisas, ainda falando da sessão de ontem, alguns vetos rejeitados, né, Gisele? Dois vetos. Dois vetos. Isso. Também por unanimidade, duas mensagens de veto do Poder Executivo a projetos de autoria do TCE que foram aprovados no ano passado aqui pela Assembleia, né? Exatamente. São projetos que tratam da estrutura do Tribunal de Contas do Estado. Então, um deles, ele altera a lei orgânica do TCE para adequar os dispositivos relativos ao Ministério Público de Santa Catarina. E o outro veto, o veto total, ele trata da criação da procuradoria jurídica do Tribunal de Contas. São dois projetos, então, relacionados à estrutura do Tribunal de Contas. Esses dois vetos foram derrubados e agora essas propostas seguem imediatamente para a promulgação, vão virar lei em Santa Catarina. E também por unanimidade, disse ela ainda, falando da sessão de ontem, os deputados aprovaram a proposta de emenda à Constituição, a PEC 4 de 2023, subscrita pelo deputado Altair Silva, do PP, que pretende reduzir de 60 para 30 dias o prazo mínimo pelo qual o suplente de deputado poderá ser convocado para assumir uma cadeira aqui no Parlamento estadual. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo. O que acontece atualmente, quando um deputado titular, ele tem que se licenciar por motivos pessoais ou por algum afastamento de saúde, é convocado o suplente. Só que hoje, até então, até a sanção dessa lei, o prazo é de 60 dias. A partir de 60 dias é que pode ser convocado o suplente. O que essa PEC faz, o que essa proposta faz, é reduzir esse prazo. Ou seja, a partir de uma licença de 30 dias do titular, o suplente já poderá ser convocado e já pode assumir uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa. É essa a mudança. Perfeito. Agora, falando da Comissão de Trabalho, que também aconteceu ontem, porque foi aprovado o Programa de Estímulo ao Setor Pesqueiro, né, Gisele? Isso mesmo. Um projeto que foi apresentado pela deputada Paulinha, aqui na Assembleia Legislativa. Esse Programa de Infraestrutura Pesqueira de Santa Catarina, ele é denominado o projeto, denomina ele como Inova Pesca SC. E o que ele propõe? Ele propõe uma série de diretrizes, de normas, de regramentos para o incremento da atividade aqui, que o Estado tem um grande potencial no setor pesqueiro. E aí, esse projeto cria, então, esse programa para difundir, para aprimorar a prática da atividade aqui no Estado. E aí, para também garantir a modernização, a adaptação da infraestrutura pesqueira aqui em Santa Catarina. Essa proposta passou, então, pela Comissão de Trabalho e agora continua em análise no âmbito das comissões. Passando agora, né, ele segue para a análise da Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa. Feito, fechamos pelo menos essa parte, né? Agora a gente tem uma outra participação aqui no Conecta, que é a participação das redes hoje com o Rony Ramos. Tudo bem, Rony? Olá, Thiago. Olá, Gi. Olá, você que nos acompanha. Hoje o destaque das redes com um deputado na rede é para Neudir Sareta, do PT, que é um deputado aí de longa data já na Assembleia Legislativa. Ele é presidente da Comissão de Saúde e fez um post sobre a participação da rede feminina de combate ao câncer na competição e também a importância desse trabalho desenvolvido aqui em Santa Catarina. Você pode saber mais da atuação de Neudir Sareta e também sobre essa questão da rede feminina de combate ao câncer acessando no Instagram o arroba Neudir, underline, Sareta. Nas redes sociais a gente destaca o andamento, a aprovação em plenário da LDO ainda, né, antes do recesso, que é a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias que dá os principais encaminhamentos para as ações e obras e aplicação de recursos do governo do Estado para sempre o ano seguinte, no caso 2024. Áreas como saúde, segurança pública e educação devem ter um aporte aí na casa de R$ 48 bilhões, que é a previsão das receitas e despesas para o ano que vem. A gente tem um post explicando tudo certinho lá, é só acessar o arroba Assembleia SC sendo as principais plataformas de rede social, lembrando que a gente também está no Twitter, né, também com os principais detalhes ao longo do dia, a movimentação da redação e todas as matérias que vão saindo a gente já vai pontuando no Twitter, que é uma rede aí de fácil acesso também para quem se interessar. Perfeito, obrigada, Rony. Obrigado pela sua participação mais uma vez, Rony. Agora falando da bancada do Norte, né, GCL, porque a bancada do Norte, formada por deputados que são do Norte e do Estado, estabeleceu prioridades para a infraestrutura regional. O que isso quer dizer exatamente? Exatamente, como você falou, aqui na Assembleia Legislativa, alguns parlamentares que são de respectivas regiões, eles se unem, se integram e formam diferentes colegiados que tratam exclusivamente dessas demandas relacionadas especificamente a cada região. Como você falou, a bancada do Norte se reuniu então para definir quais são as prioridades de investimentos que eles defendem que o governo do Estado aplique. E aí a principal questão defendida por eles é o investimento em infraestrutura em três rodovias estaduais que são consideradas estratégicas além da região, que são elas a SC 477, entre Canoinhas e a BR-116. A segunda prioridade defendida pelos parlamentares é a SC 108, que passa entre Guaramirim e Blumenau, também por Massaranduba e a terceira rodovia é a SC 418, especialmente na subida da Serra da Dona Francisca. Então os deputados alinharam essas demandas e a intenção agora, Tiago, é apresentar ao governador Jorginho Melo para que haja alguma previsão de investimentos na infraestrutura dessas rodovias na região Norte do Estado. Só para concluir, Gisele, essas prioridades foram deliberadas em uma reunião do bancário do Norte, como a gente falou, no gabinete do coordenador, que é o deputado Fernando Crelli, do MDB, com as participações de mais cinco integrantes do colegiado. O deputado Matheus Cadorim, do Novo, doutor Vicente Carupreso, do PSDB, Antídio Lunelli, do MDB, Maurício Escudilar, do PL e também Maurício Peixer, que também é do PL. Então essas foram as deliberações sobre essa reunião, principalmente essas três rodovias que cortam o Norte do Estado. Agora a gente fala da Festa da Maçã, é isso? Isso, essa semana teve divulgação de evento aqui na Assembleia Legislativa, tivemos exposição dos produtos, visita da corte, a rainha, as princesas da festa, a pedido do deputado Lucas Neves, eles vieram, houve uma suspensão da sessão ordinária para que eles pudessem divulgar o evento. A gente conversou, inclusive, com o deputado Márcio Machado, que também é da região serrana catarinense, e com a rainha aí que fez o convite para esse evento que deve movimentar a região serrana no mês de setembro. Vamos conferir o que eles disseram. É muito importante para que as pessoas conheçam a grandeza das nossas potencialidades de São Joaquim, tanto da maçã, que é extraordinária pelo sabor, como os vinhos finos de altitude. Nós temos um mel delicioso, um queijo reconhecido em nível nacional e internacional, para que as pessoas possam vir conhecer, quem sabe investir mais em São Joaquim, para que as pessoas possam ter renda e, de fato, se divertir junto conosco, que é muito importante a festa nacional da maçã. Faltam um pouquinho menos de um mês para a festa iniciar. Ela vai acontecer de 7 a 10 de setembro, então vai pegar todo o feriadão, vai ser um momento bem propício para uma festa. Vamos ter atrações culturais, vai ter o nosso vinho fino de altitude, a nossa maçã, que é o nosso carro-chefe, vai ter o nosso queijo, vai ter o nosso mel de melato da Bracatinga e, fora isso, vamos ter os shows nacionais, regionais e locais que vão fomentar a cultura da região de São Joaquim. Bem, já que a gente está falando de eventos, falamos da festa da maçã, a gente vai fazer algumas chamadas agora para outros eventos que acontecem, principalmente entre hoje e amanhã. O primeiro deles é o Simpósio do Idoso, que acontece hoje, às duas horas da tarde, em Navegantes, né, Gigi? Exatamente. Esse evento foi proposto pelo deputado Sérgio Motta, ele que é presidente da comissão que defende os direitos da pessoa idosa em Santa Catarina e o objetivo é trazer palestrantes para debater sobre questões que envolvem diretamente o público idoso do Estado, né, como o preconceito, a idade e também com relação à violência contra a pessoa idosa. São um dos pontos que vão estar em destaque nesse simpósio que acontece, como você falou, Tiago, hoje à tarde, com transmissão ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa. O outro evento que a gente tem para chamar é a Audiência Pública Escola Cívico-Militares, que acontece hoje também, só que às sete horas da noite, na cidade de Herval do Oeste, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde. Exatamente. Não é a primeira vez que acontece essa audiência, né? Não, não é a primeira vez. O deputado Marcos da Rosa está propondo debate em cidades estratégicas que já houve algum encaminhamento pela implantação dessas escolas cívico-militares. O que acontece? Está sendo realizada, então, a consulta pública nesses municípios para verificar se eles têm interesse ou não na implementação das escolas cívico-militares. Lembrando que houve uma sinalização, né, Tiago, apesar da recomendação do governo federal para que não fosse suspenso esse projeto das escolas cívico-militares, o governo do estado sinalizou a continuidade aqui em Santa Catarina dessas escolas, desses projetos que já estavam encaminhados aqui no estado e por isso esse debate, então, no município de Herval do Oeste, ali no meio oeste catarinense, hoje à noite. Exato. E amanhã, então, tem uma audiência pública sobre produtores de leite que acontece em Seara, às duas horas da tarde, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores. Esses foram, então, os eventos que a gente tem para chamar. O programa Conecta dessa quinta-feira fica por aqui. Você pode acompanhar nossa cobertura completa no site da Agência L, que é o agencial.alesc.sc.gov.br. Mais informações também no nosso canal no YouTube, né, Tiago, arroba a Assembleia SC. Ali todo o conteúdo, toda a repercussão das atividades da Assembleia Legislativa estão disponíveis, é só acessar. Lembrando que o Conecta vai ao ar sempre antes das sessões ordinárias, sessão que começa daqui a pouquinho aqui na Assembleia e você pode acompanhar ao vivo também nas nossas redes. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho